Cidinha Campos agora está mostrando suas garras, agora está dizendo que vai me processar no âmbito cível e criminal, exatamente como fez com o Ricardo Gama. Isso porque eu dei apoio a um cidadão blogueiro que tomou seis tiros e hoje passa intensas dores de cabeça, e não sabe quem é o autor da tentativa de homicídio que sofreu. Está protestando contra o governo corrupto do seu estado, Sérgio Cabral, Rio de Janeiro, e agora tem que aguentar uma deputada que ganha lá seus 20 mil reais para quê? Para ficar fiscalizando vídeo no YouTube? Eu acompanho o Ricardo Gama desde muito tempo, eu lembro daquele vídeo que ele fez, que ele tem as imagens do Lula e do Cabral, aquele menino lá que iria usar a quadra de tênis, e o Lula ironizou falando que era esporte de burguês, o Cabral chamou o menino de otário. Ali a Cidinha Campos não estava, né? Agora, esse caso aí da CPI do Cachoeira, o Fernando Cavendish, da Delta, que está relacionado com o Cabral, e simplesmente o Cabral foi blindado lá pelo vacareza do PT, ou seja, está cheio de denúncias. Tem um outro vídeo também, a própria Cidinha Campos, irônico, criticando o Álvaro Lins, deputado, que o Sérgio Cabral tinha elogiado. Então é completamente incoerente, eu não sei o que ela está fazendo lá. Ela não está combatendo corrupção, ela não é honesta. E agora ela simplesmente se desesperou, porque ela quer calar a voz das pessoas, de pessoas comuns, cidadãos comuns. Então eu me pergunto agora, e se milhões de eleitores, milhões de brasileiros, brasileiros, colocarem a sua opinião nas redes sociais ou no YouTube, o que ela vai fazer? Ela vai processar um por um? Será que ela vai ter tanto dinheiro e tempo para fazer isso? Então eu até sugiro aí que, quem quiser, dá a sua opinião sobre Cidinha Campos, veja os vídeos anteriores para entender o que está acontecendo, e coloque como vídeo-resposta aqui. Aí a gente vai ver até onde vai essa bravura dela, porque supostamente faz parte de um partido democrático, eu não vejo nada de democrático. PDT deve ser partido do totalitarismo, no mínimo, porque não admitiu uma crítica a um político, e eu repito, digo e repito, político é vagabundo sim, porque está lá dependendo de impostos que você trabalha todo dia, você trabalha cinco meses por ano para pagar imposto, para sustentar esses parasitas vagabundos, vagabundos. Vou repetir isso quantas vezes eu quiser. Ninguém vai me calar, não vai ter mordaça, entendeu? Se quiser pode mandar processo, pode fazer o que quiser, não estou nem aí, entendeu? Isso aí é o povo que vocês têm que representar, não é a gente que tem que representar vocês, ou servir de burro de carga para sustentar suas regalias aí. Então, Cidinha Campos, faça um favor e processa o Brasil, faz isso para mim. VAGABUNDOS!